Abertura Abertura Vou fazer Disso aqui meu lugar Enquanto a distância vai sofrer Vou lembrar fantasias Que o tempo me traz Procure seu perfume no ar Eu sonhei Outra vez que voltei A luz da manhã me despertou Clareou madrugada A noite fugiu Com nó na garganta Não consegui esconder Então chorei Vê Vê Fotos antigas Ter ao meu lado você Ter Uma saída Uma razão pra viver Coração que ama tão longe Mal pode esperar O certo momento De voltar Esquecer Do tempo perdido E correr mergulhar O azul do oceano É você É você É você Vou torcer Para os amigos Para os amigos rever São tantas histórias Para contar Sinto Sinto tanta saudade Da sala de estar Você ficava perto de mim Nesta ação À espera do freio Cantei mil canções Só pra você E o pior da partida É se despedir Fungindo um sorriso Tinha tanta tristeza No olhar Eu me enganei Vê Vê Fotos antigas Ter ao meu lado você Uh Ter Uma saída Uma razão Pra viver Coração Que ama tão longe Não pode esperar Um certo momento De voltar Esquecer O tempo perdido E correr mergulhar O azul do oceano É você Coração Que ama tão longe Não pode esperar Um certo momento De voltar Esquecer O tempo perdido E correr mergulhar O azul do oceano É você Da 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 Da-da, 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 da-da-da Da-da-da, da-da, da-da